Olá pessoal, tudo bem com vocês? Michael aqui. Hoje eu estou bem animado para trazer para vocês a análise completa dessa belezinha. O TRIMUI Smart Pro. Ele tem um design muito bonito e o melhor. Em tempos de promoção você consegue ele por volta dos 300 reais. Quando falamos de desempenho, promete ser o portátil a ser batido dentro dessa faixa de preço. Durante o vídeo, vamos mostrar detalhe por detalhe desse dispositivo. Explorando suas especificações técnicas, desempenho em jogos e todos os recursos que o tornam uma escolha tão atraente para quem tem interesse em um console portátil de entrada. Então, vem comigo para essa análise completa enquanto descobrimos se o TRIMUI Smart Pro realmente entrega o que promete em termos de qualidade de desempenho. Sem delongas, vamos começar. O portátil vem nessa embalagem, que particularmente eu achei uma das mais bonitas que recebi. Tem resina brilhante aqui na arte do aparelho. Tem algumas informações sobre o portátil, como a tela, os dois joysticks e o áudio estéreo. Abrindo a caixa, temos de cara o que parece ser um manual. Mas só é um informativo dos botões, entradas, saídas e também um passo a passo para a atualização do firmware. Uma informação importante aqui. É recomendável usar apenas carregadores com porta USB tipo A para carregar a bateria. Pode usar o do seu carregador original, desde que não use a porta USB-C do carregador para USB-C do console. O portátil, bem simples e objetivo. O portátil, como sempre, vem nesse plástico e na parte da frente do console vem a proteção de EVA. Dentro da caixa, acompanha também o console um cabo USB-C para carregar o seu portátil, que parece de excelente qualidade. O TRIMUI Smart Pro é vendido em três cores, branco, preto e cinza aqui. O portátil, por ter layout horizontal, traz uma ergonomia muito bacana se compararmos a consoles com disposição vertical. Essas partes arredondadas nas extremidades lembram muito a pegada do PSP e PS Vita, que tinha um design parecido. Falando em PSP e PS Vita, você já teve algum desses portáteis? Qual o seu jogo favorito desses consoles? Fala pra mim nos comentários! O plástico parece resistente, tem textura bem suave. O grip do portátil não é dos melhores, parece um pouco liso, então eles lançaram esse pequeno acesso na carcaça, que você pode usar um strap, estilo aqueles que vinham nos controles de Wii, assim o seu portátil fica mais seguro durante o gameplay. Na parte de trás do portátil temos o nome do aparelho e o simpático logo da Triforce hexagonal em baixo relevo. O design desse portátil foi bem pensado em cada detalhe. O Trimway Smart Pro tem as seguintes dimensões, 8 cm de largura, 18,7 cm de comprimento e espessura de 1,8 cm e pesa apenas 245 gramas. O D-pad desse portátil é atípico, o tamanho é menor comparado a outros portáteis que vemos atualmente no mercado. Tem tamanho de 1,8 cm, para efeito de comparação o RG35XXH tem 2,2 cm. Tem acionamento com botões Domo, semelhantes àqueles que víamos lá no Game Boy Advance SP. Tem um curso curto, não chega a ser ruim, mas não é a melhor opção quando falamos de conforto. Diferente do que vemos em D-pads com acionamento de membrana de borracha. Você, jogador casual, vai conseguir dar seu Hadouken e Shoryuken. De cara vão falhar algumas vezes, até você se adaptar a esse D-pad. Os botões de ação são bem pequenos, com apenas 6,9 mm de diâmetro, comparando com o RG35XXH que tem 7,7 mm. Quanto com o mesmo botão de Domo do D-pad, não são os mais confortáveis de apertar, mas tem precisão, o curso deles também é curto. O portátil tem dois analógicos, parecem os mesmos do PS Vita. Tem curso curto e não possui em clique para botões L3 e R3. Esses analógicos tem LED RGB, que no geral quebram um galho para jogos de Dreamcast, Nintendo 64 e PSP. Ainda na parte da frente, temos o botão Start Select do lado direito, e do lado esquerdo temos o botão de menu. Os botões de ombro são ok, da maneira tradicional que conhecemos, empilhados. L1 e R1 desempenham bem o seu papel, já o L2 e o R2... Aqui temos o principal ponto que não gostei nesse portátil. Pergunta, vocês já viram um console que os botões de gatilho tivessem um curso menor do que os botões de ombro? Então, isso acontece aqui. Algum problema no projeto desses botões aconteceu, não são confortáveis como parece. Em jogos precisam ativamente desses botões, como aqui no Banjo Kazooie. Eu não sei se vou conseguir explicar, mas com o vídeo fica mais fácil para vocês entenderem. Aqui, para dar um rolê de Kazooie você precisa manter pressionado o botão Z, que está mapeado no L2. Como o curso é pequeno e o Switch interno não deve ser dos melhores, só com o Tato você nem percebe que parou de apertar o botão. É um pouco cansativo usar esses botões com frequência, mas como tudo na vida, com o tempo você acaba se adaptando. Se você é um fã de N64, você pode acabar um pouco aborrecido com o L2 e R2 desse portátil. Ainda na parte de cima, temos os botões de controle de volume, uma porta OTG ou USB-C, e não é para carregar o portátil por aqui, é só para periféricos, teclado, pendrive. Terminando a parte de cima, temos o botão Power. Na parte de baixo, temos esse botão FN, que é uma chave de duas posições. Funciona como um coringa, que dá para você configurar algumas opções de sistema para ela habilitar ou desabilitar. Vou falar mais desse botão durante o vídeo. Aqui temos esse tapa-buraco, que deve ser uma tentativa para alguma porta adicional como USB-A ou até um HDMI, que não deve ter dado certo, então taparam com esse plástico. Logo do lado, essa é a porta USB-C para carregamento. Tem um microfone aqui, que é curioso ver nesse tipo de dispositivo. Temos a porta de cartão micro SD e por fim a saída de 3.5mm, para você conectar o seu fone de ouvido. Por falar em áudio, eu ia esquecendo. O portátil tem dois alto-falantes, proporcionando som estéreo. O legal é que eles ficam aqui na face do portátil, criando uma linha reta de áudio em direção ao seu rosto. Isso garante melhor imersão durante os efeitos de áudio dos jogos. Os alto-falantes são pequenos, com 1W de potência. Tem um volume moderado e qualidade média. É ok para a proposta desse portátil, que é ser um custo-benefício. Bora ligar o portátil. É só segurar o power por 2 segundinhos. É só segurar o power. Voltei, voltei. Enquanto inicia, pega a visão. 75% do público que vem aqui não é inscrito. É muito triste. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho. Daí você recebe as notificações quando saem novos vídeos por aqui. Bora continuar falando agora das especificações técnicas do portátil. A CPU desse aparelho é o Wallwinner A133 Plus, quad-core de 1.8 GHz. A GPU é a PowerVR GE8300. E para auxiliar esses dois carinhas, o sistema tem 1 GB de memória RAM LPDDR4X. Na conectividade, temos o Wi-Fi 2.4 GHz e o Bluetooth 4.2 integrados. Só que esse último só está habilitado em firmware 1.0.4 ou superiores. O portátil tem uma tela IPS HD 1280x720 pixels. Tem 4.96 polegadas e aspecto 16x9. A bateria é de 5.000 mAh, que segundo o fabricante, garante entre 5 e 7 horas de gameplay. Lembrando que esse valor é variável porque depende da plataforma que está emulando. Se for Game Boy vai durar muito mais a bateria, se for PSP vai durar menos. O portátil tem sistema Linux de código aberto, que abre bastante possibilidades quando falamos de sistemas alternativos. O sistema que vem de fábrica é um ponto alto desse portátil. É bastante polido e fluido. A maioria das coisas aqui funcionam muito bem. O design da interface é muito bonito, mas tem aquela de barulho. Quando você aperta algum botão, só que felizmente os alto-falantes não desempenham um volume muito alto, então não chega a incomodar. Quando você navega no sistema, você nota que a cor do LED dos joysticks muda conforme o fundo da imagem que você está navegando. Tem guias superiores, que você alterna com os botões L1 e R1. Na primeira opção ficam jogos recentes. Na sequência, tem os favoritos, depois os jogos separados por plataforma. Na guia app, temos o FN Key Settings. Aqui fica o ajuste do botão estilo chave. Particularmente, gosto de deixar para habilitar o modo performance. Mas você pode escolher a função desse botão dentre as disponíveis. Como ativar e desativar os LEDs dos joysticks, habilitar ou desabilitar o modo de economia de bateria, entre vários outros. Tem até turbo aqui. Personalize o seu gosto. A opção de montar um armazenamento externo. Como de um pendrive aqui na porta OTG. E também tem um retort para você definir padrões de configurações global desse emulador. Temos Netplay, que supostamente busca por sessões de jogo multiplayer iniciadas em outros dispositivos na sua rede. Em breve, eu farei um vídeo dedicado, para mostrar como é que funciona a configuração do Netplay para qualquer portátil que rode o retorte. Inclusive, como tirar aquele contra entre dispositivos diferentes. Funciona. Por último, temos a guia Settings. Aqui, podemos definir as configurações do aparelho. Como o brilho da tela, o volume do áudio, conectar em uma rede Wi-Fi, entre outras diversas opções. Vou mostrar em System. Aqui, o que talvez seja uma das opções mais importantes. A opção Power Off. Sim, para você desligar o portátil, você precisa vir aqui para desligar. O botão de ligar, ele não desliga o aparelho de uma vez. Ele apenas apaga a tela, para diminuir um pouco do consumo, mas ainda consome energia. Então, aqui é o lugar para você desligar o Trimui Smart Pro de maneira correta. Tem a opção de troca de linguagem do sistema. Você pode optar para mudar para português, mas só tem de Portugal. O que mais atrapalhou do que ajudou no meu caso, então mude conforme você preferir. Eu deixei em inglês mesmo aqui. Tem a opção para você calibrar os joysticks, caso apareça algum drift por aí. Você pode recalibrar nessa opção, seguindo o informativo na tela. Aqui em Device Info, você consegue consultar qual versão do firmware está instalada e de qual data ela é, em UI Version. Descendo, você tem informações sobre o processador, memória e também o armazenamento do seu cartão microSD. Vamos retornar a Settings, que tem diversas outras opções. Você pode ir acessando para conhecer todas elas. Segundo o fabricante, o portátil tem suporte a mais de 26 plataformas de emulação, desde lá do Atari até o Nintendo 64, Dreamcast e o PSP. Mas fala aí, você está gostando do vídeo? Deixa aquele like para dar aquela força para o canal. O Trimui Smart Pro roda absolutamente tudo até o Playstation 1. Detalhe, que em algumas plataformas de portátil, tem por padrão aquelas molduras, e eu gosto disso. Mantenha o aspecto do jogo sem distorções, e cobre as barras laterais com alguma arte. Veja alguns gameplays dessas plataformas. Tentando o jogo sem distorções, e o outro. E aí Tentando o jogo sem distorções, e o outro. Show até aqui! Depois disso temos 5 plataformas da qual estamos chegando ao teto do que esse dispositivo pode emular. A primeira é o Nintendo DS. Como não temos touchscreen nessa tela, a posição da caneta é emulada com o joystick esquerdo e o toque da caneta é feito com o botão R2. Então, alguns jogos que usam ativamente da caneta podem não ser tão intuitivos para você jogar nesse portátil. Sega Saturn, como sempre, dando trabalho para emular. Em atualizações recentes tem o core compilado com suporte a Vulkan, mas isso é assunto para outro vídeo. Fique ligado no canal. A emulação de Dreamcast é boa. Não é perfeita, tem o frameskip aqui e ali, mas a maioria dos jogos você consegue ao menos velocidade 100% durante a emulação. Nintendo 64 nesse portátil roda com uma performance muito boa, usando o Retroarch com core Muppin 64 Plus, o que diz muito sobre a potência desse portátil, que a emulação normalmente é mais pesada nesse core. Ainda é um pouco problemática a compatibilidade com os jogos aqui. Acredito que em futuras atualizações de software, teremos algo mais padrão para emular o Nintendo 64 sem a necessidade de ficar trocando de emulador. Chegamos ao PSP. Roda coisa demais de PSP aqui com boa velocidade durante a emulação. Alguns jogos você consegue rodar em até 3x de resolução do PSP. E fica a dica, recomendo sempre que use a resolução 1x1. Vai exibir exatamente a renderização no tamanho da sua tela. Daí você não exige nem mais nem menos do seu processador e placa de vídeo. Em jogos mais pesados, será necessário fazer alguns ajustes, como o rack de FPS a 30 frames aqui no God of War, ou até desabilitar os efeitos de buffer. Um jogo com performance impressionante para um portátil na faixa desse preço é o Dante's Inferno. Com um cheat de 30 fps, o jogo vai até bem. Dá pra se divertir. Em breve farei um vídeo detalhado sobre as possibilidades de emulação de PSP nesse portátil. Esse sistema tem desenvolvimento ativo e nesse mês lançaram a versão 1.0.4. Entre as principais mudanças, temos suporte a Vulkan no Retroart e PPSSPP. Adicionaram Moonlight para streaming de jogos do PC e também habilitaram a função Bluetooth para fones de ouvido. Há outras mudanças nessa atualização. Em um vídeo futuro, vou mostrar como atualizar e demonstrar as novas funcionalidades. E sim, já tem desenvolvimento de sistema customizado. TechToyThinker é o desenvolvedor do TomateOS. E também lá do TheHetroArena. Se inscreva no canal dele se quiser acompanhar o andamento desse desenvolvimento. O desenvolvedor AcmePlus vem trabalhando em uma versão de Emulation Station para rodar como app aqui no Trimway Smart Pro. É muito bom para quem gosta da interface do Bataceira. É meus amigos, quase no fim e eu vou recapitular com vocês as vantagens e desvantagens desse portátil. Primeiras vantagens. Bora lá, em tempos de promoção, esse console tem um preço muito atrativo por tudo que ele é capaz de emular. O sistema operacional é um ponto forte, fácil de mexer, fluido e tem um design bem bonito. A tela desse portátil é um show à parte com resolução HD e tamanho de quase 5 polegadas. Te garante maior conforto para ler aquela letra miúda, sabe? Performance de Nintendo 64, Dreamcast e PSP é consideravelmente superior aos concorrentes. Então, pensa nisso na hora de comprar. Por último, mas também não é menos importante, para dar aquele FPS a mais, temos os LEDs no entorno dos analógicos, que mudam de cor conforme o papel de parede do sistema quando está navegando. Eu particularmente não gosto, prefiro desligado, mas tem quem curte. E há um plus que não tem na concorrência. Ele é grande e ao mesmo tempo é portátil. Confuso, né? A ergonomia dele é muito boa, todos os detalhes do design foram bem pensados para encaixar nas suas mãos. Você vai jogar por horas e não vai se cansar. Nem tudo são flores. Então, o Dreamwee Smart Pro não está isento. Agora, o que deixa esse portátil a desejar? De cara, os botões L2 e R2 é o que mais chamou a atenção negativamente. Curso pequeno, botão rígido. Às vezes você consegue apertar, outras não. Do nada você cansa e não percebe. Só contato, só de apertar. Não dá para perceber. O D-pad com botões tipo domo não parece uma escolha acertada. Para jogos de luta, você vai ter que se adaptar e vai te moer o dedo com mais facilidade, se compararmos aos D-pads com membrana. Os joysticks analógicos podiam ser ao menos os de Switch. Um clique L3 e R3, que não necessariamente fazem falta para tudo que ele emula. Mas se você for atualizar para a versão 1.0.4 do firmware e tentar usar o Moonlight para streaming de algum jogo do seu PC, esses botões em algum momento vão fazer falta. Falei da ergonomia boa, mas o plástico é um pouco liso demais para o meu gosto. Então, o grip não é dos melhores para gente desastrada como eu. Pode acontecer um acidente e o seu portátil ir para o chão. Mas calma, eles pensaram inclusive nisso. Tenho acesso para você usar uma alça. Daí você fica mais tranquilo. Para quem eu indico esse portátil? Olha, pelo preço certo, na faixa dos R$ 300,00 é uma ótima opção. Todos que querem um portátil de entrada vão se divertir bastante. Vai ter performance máxima até emulação de PS1. E com pequenos ajustes, vai ter um desempenho aceitável jogando Dreamcast, Nintendo 64 e até o PSP. Esse vídeo deu trabalho, então se você gostou, deixe seu like. Considere se inscrever e ativar o sininho. Assim você recebe notificação quando sai vídeo novo por aqui. Na tela eu deixei uma playlist completa dos vídeos de consoles portátil que fiz aqui no canal. Também tem um vídeo especial que eu espero que goste. E eu sou o Michael, você está na Arcade Fan. Até o próximo vídeo.